Salve galera, então essa americana sem ni drum que aceitou lutar aí com a Gabi Garcia Ih rapaziada, a Gabi Garcia beijou a lona aí hein Fica esperto nesse confronto que a americana não tá de bobeira não ó Começaram aí no infight, trocação franca, medindo a distância Gabi Garcia com a maior envergadura, entrou um cruzado aí da sem ni drum Ó aí rapaziada, nesse momento aí a Gabi foi na lona Mas a Gabi se recuperou muito rápido, mas saiu levando mais um direto, mais um cruzado A Gabi tá atrapalhada ali rapaziada Ligou o automático, pode ver, até deu uma recuada Já meio que encontraram o caminho aí hein Acharam o queixo da Gabi Garcia, espetacular o momento da americana Não soube aproveitar o momento, pode custar caro pra americana aí Que é menor, tem uma menor envergadura Porém mais rápida né, já viu que o soco da americana aí é pesado A Gabi encurtou a distância, clinchou A americana, ela acertou bons golpes na Gabi Impressionou aí a plateia Deu um knockdown na Gabi, Gabi foi aí beijando a lona Mas se recuperou muito rápido E eu acredito que a americana não aproveitou esse momento da luta Pra mim é o momento da luta Tava ali meio grove, meio que sem som, sem imagem a Gabi Mas já voltou no fight né, já voltou no jogo, já tá no play Trocação franca hein, americana Troca bem ali os golpes na curta distância Não sei se é bom negócio pra Gabi aí Ficar na curta distância com a americana né Já que a Gabi tem uma maior envergadura Um alcance maior E uma potência de golpe maior também né Pelo tamanho, pelo peso né Pela força muscular da Gabi né Ó o tamanho da Gabi perto da americana Cara, como é que vai achar uma mulher à altura da Gabi? É muito difícil né, a estrutura física da Gabi Ó agora ela ligou ali uma metralhadora de mata-pomba, mata-cobra Cascudo Mas tá cansada e meio que assustou esse lockdown hein Dá pra ver na reação da Gabi Que ela tá pisando em cascas de ovos né Ela tá mais conservadora agora no combate Ó não tá partindo pra cima que é o estilo da Gabi Agora ligou de novo, acertou um de reverse Né, não foi na ida mas acertou na volta Que é o que eu falo que é o pior O pior da ida não é a ida, é a volta E foi ali pro Ground in Power O árbitro tá demorando Encerrou o combate A americana ali Perdeu o momento da luta Rapaziada, deixa no comentário aí A Gabi se recuperou rapidamente Mas levou o lockdown Você vê que tem um caminho aí aberto Dá pra chegar lá Escreve aí nos comentários O que que você achou rapaziada dessa luta A americana perdeu o momento Perdeu o time Perdeu a oportunidade Deixa aí no comentário O que que você achou? Lutão hein A americana partiu pra cima Foi pra trocação franca E acertou um belo de um cruzado aí Deixa aí nos comentários Curta, compartilha Se inscreva no canal E tamo junto rapaziada Boas!